Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Sou Fernando aqui da F. Pinheiro Autonal Também tenho uma página no Instagram, no Facebook, chamado Mundo Autonal Orupema Eu trabalho com plantas autonais, coníferas também Mas o meu forte é trabalhar com plantas autonais E eu estou aqui justamente para poder me apresentar, pessoal Para quem não me conhece, muitos já me conhecem E que eu já trabalho há algum tempo, já envio plantas também Para todo o Brasil durante algum tempo Então, pessoal, eu estou aqui justamente para falar sobre essas maravilhas aqui Olha só E hoje, sabe que dia que é, pessoal? Hoje é dia 29 de dezembro A gente está em pleno verão aqui em Orupema Então, eu vou falar ao longo do meu trabalho aqui Que agora que eu comecei recentemente a postar mais sobre as plantas autonais Sobre cada uma delas, a diferença Porque eu tenho muitos áceres, alguns carvalhos também Que áceres tem uma variedade muito maior do que os carvalhos E o carvalho também, eu tenho aqui o carvalho do norte Que é o carvalho rubra, carvalho palustre O inglês, que é muito conhecido Então, pessoal, eu vou falar cada uma delas a diferença Folhagem, quais ficam vermelhas, quais não ficam durante o ano E eu vou postando assim, tanto aqui no YouTube Quanto no Instagram e Facebook Qualquer coisa, pessoal Se tiverem qualquer dúvida Podem me perguntar Eu não sou produtor de larga escala Eu produzo algumas Porque são plantas muito difíceis de se produzir Qualquer coisa É só me perguntar E um grande abraço Fiquem todos com Deus Tchau, tchau